E aí pessoal, beleza? Hoje um bate-papo rápido aqui. Essa semana eu levei o veículo para fazer uma troca de amortecedores. O veículo é um Honda Fit, tá? 2013 1.5. Ele estava com ruído na suspensão dianteira, algumas batidas, tá? Só que coisa leve. Eu pensava que não era coisa muito difícil de fazer, né? Uma bucha de barra de estabilizadora, uma bieleta, alguma coisa assim, ou até talvez uma bandeja. Mas eu já sabia que a bandeja tinha sido trocada, a bucha da barra estabilizadora também já tinha sido trocada e as bieletas também. Então, ou seja, o último recurso seria o quê? Um amortecedor, mola, batente superior, certo? Pois é. Levamos o veículo lá para fazer uma verificação no mecânico. Até foi no Wagner, lá em Santo André. Depois eu deixo o endereço aí embaixo. E verificamos que o amortecedor estava com defeito. O carro já está com 140 mil, 135 mil por aí. Não lembro agora. Mas ele já está bem rodadinho, né? Só que eu pensei, o antigo dono deve ter trocado o amortecedor. Não é possível que ele não trocou, né? Se o veículo já estava bem rodado quando a gente comprou 130 mil, acho que estava quando a gente comprou. Mas não. O amortecedor era original. Então, o que eu tive que fazer? Coloquei os amortecedores, mola, batente e guarda pó. Montamos tudo bonitinho, reapertamos a suspensão, fizemos o teste, tudo. Está zerado. Agora eu vou deixar aí um vídeo mostrando como que estava a situação do amortecedor. Beleza? Então, gente, se o seu veículo está um pouco mais rodado, vamos dizer assim, acima de 80 mil quilômetros, e você usa muito na cidade, eu não vou colocar assim, é, quilometragem, porque não é bem por aí. Então, é conforme o uso do veículo, né? Se você utiliza ele muito na cidade, pega muito buraco, rodou aí uns 80, 100 mil quilômetros, dá uma olhadinha, vê como é que está o amortecedor, tá? Agora você pega muita estrada, eu não acho que vai estar com problema com 80, 100 mil, mas é bom também verificar do mesmo jeito. Esse nosso aqui, ele estava sem ação, né? E já estava também torto a haste, tá? Então, ele não trazia segurança nenhuma mais para o veículo, tá bom? Só mais uma dica rápida aí, quem não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixa seu like e compartilhe com seus amigos que tem o Honda New Fit, beleza? Até mais, gente. Um abraço.